Olá camaradas, essa aula nós vamos tratar sobre a concepção, história e lutas do Partido Comunista. É uma aula dividida em quatro partes. Na primeira parte, nós trataremos sobre as noções de partidos e o Partido Comunista. Na segunda parte, nós trataremos sobre a origem e sinopse histórica do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e a sua atual concepção. Na terceira parte, falaremos sobre a tática e estratégia do partido. E na parte final, na quarta parte, trataremos sobre a tática atual e a luta pelo socialismo no Brasil, abordando o programa socialista do PCdoB e a sua nova formulação estratégica. Nessa primeira parte, falaremos sobre noções do partido e o Partido Comunista. O que se entende por partido político? O que distingue o Partido Comunista dos demais partidos? Os partidos políticos modernos são a expressão dos interesses de classes sociais. As classes modernas, burguesia e proletariado, surgem no cenário político a partir das revoluções burguesas, tendo como destaque a Revolução Francesa ocorrida em 1789, quando a burguesia, já fortalecida economicamente, apoia-se no proletariado e nas massas camponesas como base social para a derrubada da monarquia. Marx estudou em profundidade o acúmulo de lutas do proletariado francês e a ele se referiu inúmeras vezes, na sua elaboração teórica, sobre a luta de classes e a revolução. Por isso, é que Lenin identifica o socialismo francês como uma das três fontes do marxismo. O Partido Comunista nasce na esteira das lutas e revoluções nacionais e democráticas europeias de 1848, em que o proletariado moderno já demonstrava sua vitalidade política. Já não se tratava mais de um partido somente de defesa dos interesses dos trabalhadores, mas sim de um partido que luta para que o proletariado conquiste o poder do Estado. A tarefa histórica do Partido Comunista foi expressa por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, em que diziam Lutam eles, os comunistas, pela realização dos objetivos e interesses imediatos da classe operária, mas representam no movimento presente também o futuro desse movimento. A concepção desse partido ganha novas luzes com as reflexões e a elaboração de Lenin, já sob o imperialismo. Nos seus primórdios, o movimento dos trabalhadores teve a marca do espontaneísmo e do economicismo. Exemplo disso foi o movimento cartista em inglês do século XIX. O Partido Comunista dá uma qualidade nova à luta dos trabalhadores, associa a luta pelos interesses imediatos dos oprimidos a um projeto político de conquista do poder. Por isso, afirma-se que o Partido Comunista é a vanguarda consciente do proletariado. Com Lenin, o Partido dos Proletários se aperfeiçoa, torna-se um partido de novo tipo, capaz de liderar as massas trabalhadoras e seus aliados para a conquista do poder. Esse partido tem linha única de ação, não admite a existência de tendências internas, atua com unidade de ação, unidade derivada da elaboração coletiva e do amplo debate entre seus militantes. O centralismo democrático é seu princípio organizativo. Obrigado. Obrigado.